Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Thiago de Paratybe Que as melhores aulas vai ser dentro do banheiro As aulas voltou, tô estudando o dia inteiro O que me motiva é esses caras maconheiro Todo tatuado no pique de marmoqueiro Faço o bilhetim pra ele me encontrar no banheiro Vou dar aula de buceta por novinho do governo Vou dar aula de buceta por novinho do governo Mete forte, soca, soca, piraca, sem medo 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 Vou dar aula de buceta por novinho do governo Vou dar aula de buceta, de buceta, de buceta Por novinho do governo Por novinho, por novinho, por novinho do governo Por novinho do governo É melhor que ele não resiste, tá É o M1 Vai ter catura Trajado e pulsa nas costas, chapadão de baseado As aulas voltou e eu tô todo tatuado Pelas falhas era PUC e o ratão fica ligeiro Que as melhores aulas vai ser dentro do banheiro As aulas voltou, tô estudando o dia inteiro O que me motiva é esse escalha maconheiro Todo tatuado no pique de marmoqueiro Eu passo o bilhetinho pra ele encontrar no banheiro Vou dar aula de buceta por novinho do governo Vou dar aula de buceta por novinho do governo Por novinho do governo Melhor que ele não resiste, tá É o M1 Vai ter catura Vai ter catura Vai ter catura A mídia aceita, meu amor A mídia aceita, meu amor A mídia aceita, meu amor